Voar Voar Apenas Ave e vento Alçar O salto Rasgar o tempo Somente Azul De ave Ou ar No céu Lento Deixar Cantar No teu cabelo Vento 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 Deixar God No Deixar 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 Au Deixar 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 Ore Voar apenas ave e vento Alçar o salto, rasgar o tempo Somente azul de ave ou ar No céu lento Deixar cantar no teu cabelo o vento Deixar cantar no teu cabelo o vento Deixar cantar no teu cabelo o vento No teu cabelo o vento Deixar cantar no teu cabelo o vento Deixar cantar no teu cabelo o vento